No meu curso, eu sou professor particular, como já comentei, você pode ir lá, eu dou desconto caso vocês queiram qualquer assistência com relação ao curso, dependendo do que se precisar, eu posso fazer até por cortesia, agradecer por ter comprado o meu curso, e também assim, eu vejo a parceria da Udemy entre o aluno e o professor, como a parceria ganha-ganha, porque a partir do momento que você dá feedback para o professor, o professor vai melhorando, claro que isso não é uma regra, por exemplo, o caso dessa aluna da Udemy, ela mostrou que as pessoas não respondem as perguntas dos alunos, então ele não é obrigado a responder, mas aí está a questão, escolha o instrutor, não escolha a Udemy. Então, eu garanto, pelo menos no momento que eu estou me dedicando a isso, eu não sei qual vai ser o dia de amanhã, eu não sei se isso vai dar certo na Udemy, porque também assim, eu não posso investir em algo que não está funcionando, mas até o ponto que eu estou me dedicando a isso, eu dou minha palavra de que eu vou entrar em contato com vocês, se vocês me perguntarem qualquer coisa. E isso vale também, assim, pelo fato de mim que eu estou dando aula particular, então se você pedir aula particular, por exemplo, você for aluno do meu curso e pedir aula particular, eu te garanto um desconto, você pode entrar em contato aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, alguns vídeos que eu fiz com pedir aula, dicas para o professor e muito mais, mas esse preço aqui, o preço seria um preço, a gente que decide, quando você paga aqui, você não precisa pagar na hora, você paga direto com o professor, então eu tenho toda a liberdade de fazer esse abatimento, então você pode entrar em contato, a gente abate, você fala que você está fazendo o curso, eu dou toda a assistência para você que você quiser, se você precisar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.